Ô Alex, valeu por ter me ajudado naquela matéria lá, eu não sou muito bom assim em geografia não, mas você tem pelo menos manjado bastante Foi uma forma de agradecer e tal Eu não sei porquê Ué, você me protegeu Ah tá, o valentão que te chiou o saco Eu tenho que agradecer, opô, muito obrigado Se não fosse você lá, acho que aquele vaterão colocava no armário e estava preso lá até amanhã Valentão? Valentão Vá, valentão É que a prova tirou a minha dificuldade Ele é meio mala, eu andava com ele, só que ele começou a fazer umas coisas meio chatas, sabe? Aí, eu parei Ah, mano, de novo, ele já vai arrumar outra confusão E esses dentes seus aí, tá precisando saber aonde? No mecânico Precisa afiar mais ele, né? Quer uma motosserra? Ah, nossa, eu fiquei em contacto Você não fica naquele modo, por quê? Porque você tem muito cabelo Que nojento Pelo? Você tem pelo? Você tem orelhas? Ah, tá, eu sei exatamente a menina Ô, Stan Que foi, Gui? Cara, o que você acha tão legal em ficar zoando as pessoas assim? Ah, eu tô falando a garota nojentinha Isso é mó filme dos Estados Unidos de 2002, cara Para com isso Um pincher? Um pincher? Um pincher? Tá, isso é característica dela, né? Se você quiser, eu posso te levar no pet shop, o que tu acha? Mano, para que você tá magoando ela, você não tá percebendo? Ah, garota esquisita Cadê? Mostra a sua forma pra mim O que? Por que eu tô falando? A forma dela é de loba Que loba? Não existe negócio de loba, não Ih, você tá defendendo essa garota? Tô defendendo ela assim, você tem que parar com essas coisas Ontem... O outro até sumiu já, tô de tanto medo É... Aqui embaixo Eu tô aqui, aqui na escada, aqui na escada Eu tô escondidinho Por que você tá escondido isso, besta? É que eu tenho medo de... Ah, é Ontem você quebrou... Eu dei um presente pra você, tá bom? Eu tô aqui, aproveitei um cachorro Boa, chico, quer pegar? Isso aí, isso aí você magoou as pessoas, sabia? Isso aí é muito sério Olha aqui Ontem você quebrou o óculos do Alex Eu falei pra você deixar ele em paz Você deixou, agora você vai deixar ela também Ele tá aqui Não, 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 tô aqui não Tô aqui não, tô aqui não Tô aqui não Tô aqui não, não tô aqui não Por que a conversa virou pra mim? Não tem sentido Não tem lógica Ô, Esther Ah Eu já falei que o Alex tá andando comigo É pra você deixar ele em paz É verdade Não vou mexer com ele E agora... Mas a garota lobo, olha só Olha só, a garota... Ah, a garota aqui, ó A garota, né, quer dizer Qual que é o seu nome? A garota aqui É, eu sou a Mika Olha, você vai defender esses dois aí, né Agora você vai deixar a Mika também em paz Que ela vai andar comigo a partir de agora Não, não, não Você não fica defender esses dois, pô, né Vou defender, sim, algum problema? Ah, tem Tem? Então, se você quiser me encarar, ué E você tiver com problema, você encarar eu Não vai pegar muito Não vai pegar muito? Mas olha, depois eu mexo com essa garota Não, você não vai mexer com eles dois, não Se eles me contarem que você mexeu com eles Você vai se ver comigo Falou, peluda É nóis, tamo junto Ele é muito babaca Ele é meu herói Herói? Herói que ele é... Cara, ele não se cansa de ser babaca Mesmo ele não andando mais comigo Nem com meus amigos Sendo excluído Ele continua sendo babaca com as pessoas Ah, mas... O que que ele tava usando mesmo? Eu não lembro Quando eu tava escutando Eu tava escondido Ah, voltou O que que é? Quem é um pão galoto? Vem Quem é um pão galoto? Vem Eu não podia fazer isso Tá, vamos 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 pra longe daqui Eu tenho Minha família ajuda um pouco ele Eu vou cortar umas regalias dele Sabe? E aí ele vai se ver Mas por que ele tava zoando? O que? Ele tá zoando nela Porque ela tem uns dentes um pouco maior Mas nada demais Ah, mas isso é normal Todo mundo tem que ir dente afiado na boca Você tem essa boca aberta e ninguém reclama Não é não? Um olho menor Cada um tem suas qualidades É branja Ah, não Ele chegou na parte da testa Você tá falando da boca Eu tô falando do meu olho Mas aí O que? Vai, outbox Vai e brinca Tá bom Vamos embora Então, tá vendo Cada um tem seus apelidos Suas qualidades Pronto, é simples Mas, ô, 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 ô Mika Por que você não se defende? Ah, xinga ele Chama Chama algum professor Algum diretor Alguma coisa Você vai ficar Ele é uma covarde Ele te bateu? Não Hoje não Mas ele Ele já te bateu? Isso é covardia, não pode Você não pode revitar Você não precisa me estressar Você não pode Você não precisa se estressar É só você pedir ajuda, pelo menos Ele é muito covarde, ele bateu em menina Olha Não, 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 não Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Eu não vou levar na violência com ele, não Mas eu vou cortar todas essas galinhas Ele vai estar ferrado com a gente, tá? É porque ele estuda aqui A partir da minha família, né? Você sabe, minha família é a dona da escola, né? Por isso que Eu sou meio que todo mundo conhece o popular E aí, a família dele Meio droga Oi, Stan Vem cá Eu fiquei sabendo Que você foi muito covarde E conseguiu encostar em uma menina Se ela fosse uma menina, né? Ah, deixa de ser Nossa, você tá sendo muito babaca Se deixar encostar de novo Se você encostar nela de novo Com tocar um dedo E aí? E aí? Ah? Você vai estar expulso Você vai estar expulso da escola Não bate Eu vou ter que correr na violência, seu horroroso Você vai ser expulso da escola, você sabe, né? Você sabe muito bem o que vai acontecer com a sua família A gente era amigo Era Era Até eu ganho o seu lado do babaco, entendeu? Ah, eu sou babaco É, é muito babaco Olha aqui Presta atenção Ai, que dó Que dózinha É, que dózinha Você não escutou o que eu disse pra você, não? É, eu preciso de ajuda Ah, toma aqui Para de bater, hein, menina, cara Você é muito covarde Você também Você vai ser expulso da escola E não vou aguentar aqui mais Quero ver se você resolveu com a sua família Depois eu já tô vindo chorando E pedindo ajuda de volta não, tá? Covarde Caraca, ele bateu na minha frente, menina Ele é muito covarde, cara Que capa Eu tô indignado Isso aqui a gente pode te deixar uma polícia, tá? Isso é feio Isso é crime É, você não pode deixar isso continuar Deixar acontecendo com você mais Tá bom Vem, vem cá Senta aqui Ele te bateu Senta ali no banco Ele te bateu Meu Deus do céu Você consegue andar? Por que que você tem uma autoestima tão baixa? Você é linda Você não precisa ficar assim É melhor pegar alguma coisa pra esconder Não, se esconder nada Você é linda do jeito que você é Você não precisa esconder nada Cada um tem suas qualidades, ué Senta aqui As pessoas que apontam isso como defeito Você não vai Você não vai ficar Sei lá Você não vai falar mal de você Se você ficar andando com ele Ah, inclusive Pera um minutinho Eu vou pegar um gordinho pra tomar Pega, pega uma água pra ela Alguma coisa Pode deixar, já volto É meio longe a vendia Você vai lá mesmo? Pera, chega tranquilo Matronista chegando Tá, é Como eu falei Minha família é dona da escola A gente é um dos mais ricos da escola Então Todo mundo vai interessar E puxa meu saco, entendeu? Ah, entendi E aí eu andava com pessoas mais babacas Um minutinho aqui, um minutinho aqui Um minutinho aqui O que que é? Água Sem gás ou com gás? Você quer com gás ou sem gás? Ah, sem gás Sem gás Eu dei gás com gás Já volto Meu Deus do céu Tá Então eu andava com o pessoal babaca Só que eu não via as coisas que eles faziam, sabe? Depois que eu descobri Eu me afastei deles Agora O Stan Ele já foi um grande amigo meu Mas ele bateu em menino Isso é uma covardia Ele é popular E essas coisas Ele é valentão Ele não é make popular Ele andava comigo E era do make do grupo popular da escola Mas ele é um valentão, na verdade, né? Ah, entendi Então a partir de aí Ele vai ser expulso da escola Você não vai mais se enfrentar isso, tá? Depois ele vai pedir desculpa Mas ele vai voltar com muita, muita promessa De que ele vai fazer mais coisa Ver com você Será que ele não vai mexer comigo por causa disso? Por causa de quê? Não, ué Você tem que aprender a relatar E nem sempre eu ou alguém vai estar próximo Você tem que chegar e correr e pedir ajuda, entendeu? Não, eu já tive uma ideia Eu vou usar cachecol Cachecol? É Não, você não precisa esconder sua boca E nada disso, ué Mas aí eu escondo Não, não Você vai no calor todo Você acha que o povo não mais vai Que você veio de cachecol Fora que tá saindo um pouquinho dos dentes Sei cachecol, sei cachecol Mostra sua beleza E é isso Se as pessoas acham defeitos Você acha qualidade Pronto Entendeu? Você ama a garota linda E o que foi? É que eu queria te contar Não, melhor não Como assim? Contar o quê? Tem mais alguém te encheu no saco? Fala Não, não é isso É, eu ia te contar um segredo Só que eu não sei Segredo? Pode te contar Eu sou bom de guardar segredo, sabe? Eu tenho muito segredo também Mas eu não A pessoa que eu tô conversando atualmente mais mesmo É o Alex Mesmo assim Ah, vem comigo Vem cá, vem cá Você fez coisa de errado também? Não, não, não Só não conta pra ninguém, tá? Porque eu já sou zoada Então se as pessoas saberem que é verdade Eu vou ser um pouco complicado O que foi? É Pai Pelo e orelha do nada Agarra Espera O que você tá falando é verdade? Você é uma menina lobo mesmo? É Ai, que da hora É sério? Eu arranhava a cara dele É sério? A violência não era ser tão bom Mas Por que você não mostra isso? Você se tornaria assim A pessoa mais popular da escola Todo mundo ia querer tirar uma foto Ia querer andar com você Você deve ser muito, muito forte E deixar ele te bater Então nem deve doer, né? Não Por isso que eu não Mesmo assim Mas não pode ser o mesmo Mas você não pode continuar deixando Vem pra casa Eu não posso me estressar muito Porque senão Mas eu não vou te obrigar A mostrar isso pra ninguém Mas se eu fosse você Eu contava pra todo mundo Isso ia ser muito legal Eu não sei Tem gente muito É, na verdade Eu acho melhor você contar Só pras pessoas mais próximas Sabe? É É, de verdade Mas não esconda as suas características Seu dente, coisa, qualquer coisa Você fala Se você tem algum problema comigo Você vai e confronta a pessoa Pede ajuda Faz a pessoa tomar as devidas punições Você é linda com orelha, sem orelha Do mesmo jeito É só você ver suas qualidades Pronto Obrigada Agora, se você quiser Como eu estou aumentando o círculo novo de amizade Se você quiser andar comigo e com o Alex Eu vou tentar fazer um grupinho mais legal Que eu tenha um círculo de amizade melhor Pra eu ver também se eu aprendo a ser uma pessoa melhor Porque eu também Se eu andava com gente ruim Eu acabava em tornar uma pessoa ruim, né? Uhum Entendeu? É, mas você é uma pessoa bem legal, na verdade Sim, mas eu andava com pessoas ruins Então, querendo não Isso vai pra mim também E aí eu queria limpar um pouco a minha imagem Eu não sabia que eles eram Pinchava As pichações da escola Eu sempre reclamava E era eles que pichavam, sabe? O Stair é um que mais pichou a escola Ele vai se ver Na hora que a família dele descobrir Ele vai tomar uma pressão Eu acho melhor Sim, vem cá O que foi? Eu só queria te agradecer Tudo que você fez por mim Muito obrigada, tá? Tá tranquilo, tá tranquilo Obrigada Ah, esse tipo de agradecimento Obrigado pelo beijo, então Ah, senta aqui, senta aqui O Alex deve estar voltando Oi, Alex Conseguiu? Ai, consegui Uma agulha pra você Uma agulha pra ela Nossa, você foi pra onde? Foi tão longe assim? Tinha um restaurante ali atrás, você sabe, né? Você foi lá no shopping? O shopping é o outro lado da cidade Certo é isso Eu vou nessa bagulha Eu vou ficar quieta aqui Ô Alex, eu chamei ela pra andar com a gente Que eu falei que eu quero criar um grupinho Um grupinho mais legal, sabe? Ai, que legal Quero Aí ela vai ser Mas pra que cachecol? Não, cachecol não Já te falei Tá bom, tá bom Não fica com vergonha dos seus caracteres Você deve ser mais erado Fica relógica, dormilo Eu até gostei Eu acho que você pode contar pra ele Ou você não quer Não, você tem esse texto? É, você que sabe A escolha é sua Você confia nele? Eu confio Ele é bem legal Apesar de ser meio maluquinho às vezes É bem legal Pode matar por aí Lembra que o Cristão bateu nela E ela nem reclamou de nada Ela deixava Parece que ela deixava bater nele Então ela é realmente Ela é realmente uma menina longa Que que é isso? Ele foi respirado Que que é isso? Você não viu que é muito legal isso? Pode de novo De noite deve ficar muito mais forte, né? Ah, é tão fofinho É uma fofinha que cachecinha de cachorro Que legal Fazer cair, fazer cair Alex, vamos lá comprar outro óculos pra você Vamos no shopping Mica, se quiser ir também Vamos no shopping Comprar um óculos só pra você Sim, claro Vai ficar como um lanche Você tem seu grau? Ah, tem Tá atrás do meu óculos Atrás Deixar anotado Deixar anotado pra graça Porque eu fiz o óculos Eu comprei uma semana E ô Mica, se quiser comprar alguma coisa pra você Também, a gente vai lá Eu vou ver se eu compro também Um óculos bem estiloso Eu tô precisando de óculos escuros pra mim Óculos escuros? Aham Tá chegando a época de verão, né? Tem que ir de óculos escuros Peraí, tem que colocar no meu também Mas será que eles verão? Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Que piada ruim Que piada ruim Você é muito bonita Mas a piada foi péssima A piada não pode ser Que beleza Meu Deus do céu Tchau